A CIDADE NO BRASIL 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 Como disse, eu vou compartilhar esta apresentação em dois pontos, que é o primeiro, o primeiro, o segundo ponto, o segundo ponto, o segundo ponto. E talvez, o último ponto. Nós também temos a oportunidade deste curso. Mas carteiras eudes- Todas, o primeiro, os que eu fiz do tipo de entidade do curso. Então, agora eu vou começar a representar a MediCommerce Então, realmente MediCommerce começou com a palavra de Comments E aí, o que foi que eu fiz no ano 2013, quando nós fizemos um convidamento para trabalhar com a Sfba com a Pukata-Sangro e Pameran. A gente faz um convidamento para que nós trabalhamos em Corpo e Sfba. E aí, o que nós trabalhamos para trabalhar com o comandante. Ele me publicou este vídeo O motivo é que o papel será realizado em países E o momento, o KAMINS foi um livro que foi a proposta de comparação Principalmente depois de economia em Estados Unidos E o momento, o KAMINS também percebeu que o princípio da KAMINS em QGISBIN Nós já fizemos um pouco em colaboração com a comunidade e com a comunidade Para todos nós Espero que todos possamos com a comunidade Mas por exemplo, a comunidade com a comunidade com a comunidade ou com a comunidade com a comunidade todos usamos com a comunidade 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 Então, talvez a comunidade já se tornou mas não simplesmente usamos com a comunidade com a comunidade então, eu já me agradeço com a comunidade de Kavisco antes, em 2010 nós também com a comunidade com a comunidade para fazer a comunicação sobre textos que se relacionam com a cultura do país. A cultura do país no país no país no país no país no país. Mas, infelizmente, a cultura do país no país no país no país. Então, a gente tem que guardar o país no país no país. Talvez o país no país no país no país. E depois, a gente acha que é uma empresa que consegue usar um objetivo de construir uma cultura, para um alimento, e aplicar o campo, etc. Em Belas, no clínicas de la web, não tem fotos não há olhos em Belas. Então, os amigos já pediu o meu nome da Pagana 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 Pagana. Então, na Pagana Pagana, nós precisamos receber 5 de setembro de Indonesia e 5 de setembro de trabalho e ficar em casa para as pessoas que estão em relação a economia de 2016. Mas no momento, talvez não tenha falado sobre participação e também tenha falado sobre o recurso da CBO. Então, a finalidade da CBO, o recurso 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 da CBO. Então, você pode ter o recurso da CBO, o recurso da CBO, o recurso da CBO? E o recurso da CBO, o recurso da CBO, o recurso da CBO. Obrigado, muito obrigado. Finalmente, você pode ver no nosso site web. Depois, nós recebemos o apoio do Arsco Abdomador para trazer o aplicativo para a Indonesia, para Jorja. E no momento, nós não somos capazes de fazer o que já estávamos fazendo com a humanidade. Nós, como a praticidade do artes de arte, nós pensamos que um aspecto que não nos divertido, O que foi mencionado em inglês ou em inglês, é a comunidade de comunidades como uma forma de trabalhar em inglês. Porque, como o nome é, comunidade de comunidades, não só significa que a comunidade de comunidades de comunidades, mas também como usamos comunidades de comunidades de comunidades. E isso é uma palavra que ainda não se enviou para a gente para a gente que trabalha, usou aqui no Brasil. Então, finalmente a gente tem uma revisão total. Então, a gente não se enviou de uma análise que já tem, mas a gente tem mais que a gente tem mais que a gente tem de fora, como uma categoria que está construindo. Então, nós adivinamos que as pessoas, que as pessoas, que as pessoas, que estão trabalhando no campo, através de uma categoria que está construindo uma categoria que está construindo. Portanto, nós não queremos limpar o que está fazendo aqui. Nós queremos fazer uma categoria que está construindo. Nós queremos fazer uma categoria que está construindo. Então, na categoria que está construindo, nós nos encontramos três seniman, três seniman e uma coleção de trabalho, começando a partir do ano de 2014. Nós queremos fazer uma clima de trabalho. Nós temos que fazer uma clima de trabalho em todo o mundo, e todos os países, e todos os países. Tem uma coleção de trabalho, e todos os países, e todos os países, e todos os países, e todos os países. e todos os países, e todos os países para os países, e todos os países, e todos os países, Quando nós vimos que há muito exploradoras sobre o histórico de escorraso de escorraso e isso é o histórico de escorraso de escorraso de escorraso de escorraso E depois, no contexto da Universidade de Nova Iorque, nosства, como nós utilizamos a medida de escorraso de escorraso que possamos ter criaturas de escorraso que possamos em juá vanidade, Os anos nos cedos são escorraso de escorraso de escorraso. O escorraso não só sobre escorraso de escorraso de escorraso, como pessoas que não têm falhas, e outros escorrasão de escorraso, Mas também entre a família e a família, a família e a família, e a família que nos conhecemos O que nós ouvimos, a família que nos conhecemos, a família que nos conhecemos A família que nos conhecemos em 18 anos Talvez, na época, a comunidade está começando a existir na Indonesia ou na América do momento. Então, nós também precisamos de um pouco, se tivermos textos mais fortes para falar sobre a comunidade. Mas isso é uma coisa que nos falar sobre a cemunha na indonesia A cemunha é uma cemunha que não apenas nos falar sobre como a equipe de acordo com uma cemunha Mas também há uma pressão para poderá-los para poderá-los ser atentados, para poderá-los ser atentados, para poderá-los ser atentados. Nós também usamos o texto de Lourens, como um texto de Lourens, para ter acesso a um ponto de vista provavelmente, existem pessoas que possam perspective a nova perspectiva sobre a campo. Não só a campo como aperteza, mas como também como aperteza de esperteza de Asia, ou talvez especialmente de Indonesia. E no contexto do Lourenço de Guiano, a primeira parte que foi colocada na Ásia em Portugal é que arodinha de avanças causando uma história rural em países que a região acontece uma história da vida, exploração a segurança algo sobre o trabalho com o trabalho acho que Então, isso é um ponto interessante para a publicidade do Brasil. Como nós falamos sobre a publicidade, não sobre a forma de lidar com a desfacção, mas justamente como a desfacção de desfacção. Ou quando o padrão está no Brasil, quando o padrão está no Brasil, nós pensamos que isso é melhor. e que as pessoas pensam o que estão acontecendo ou o que estão acontecendo E nós também não queremos Então, sempre a causa da situação do que nós nos enfrentamos o que nós vivemos no dia 1,5 anos, Eu acho que também tem um objetivo para criar uma forma de segurança do que no dia 1.5 anos, não podemos continuar a continuar a fazer o que nós vivemos no dia 1.5 anos, durante a semana ou durante a semana ou durante a semana. Então, o que é que nós falamos quando... O que é o campus? Se nós falamos sobre o local, o local do país. Então, o que é para encontrar o campus no campus? O campus no campus no campus. sobre as pessoas que estão no mundo, mas também sobre as pessoas ou comunidades em relação a fazer a decisão que nós aprendemos agora. Então, o trabalho é que além de estudar o reflexo, nós também fazemos o caminho para a frente, E aí, eu quero fazer uma campanha de pessoas que entendam ou percebem a questão de conflito de conflito de conflito de conflito Por isso, nós estamos em um modo automatico, comparando com a comunidade que nos conhecemos, nos conhecemos e nos conhecemos. Uma coisa que a gente conhece em falar sobre o KAMES é quando o KAMES dizia Porque quando o KAMES dizia, o KAMES dizia que o KAMES dizia o que é o que é o que é e a possibilidade de criar a categoria KAMES e o que é o KAMES que é o KAMES e o KAMES Então, a diferença entre o KAMES e o KAMES é que nós acredito que a achar que a achar que a achar que é a achar que a achar que a achar que a achar que é a achar que é o que é possível através do KAMES cumprimento, a achar e ativar a achar e ativar Então, podemos dizer que é um tipo de choreografia que é o KAMES 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 Mas eu acho que isso não é suficiente para conversar sobre a exploração de comuns como pessoas que estão no trabalho. Então, eu acho que tem que ter uma empresa que tem que ter uma empresa que tem que ter uma empresa. A gente não só trabalha com os laboratórios, mas eles também trabalham com as comunidades que trabalham. E há uma hora de descrever-se de uma estrutura das instituições que mudam, por exemplo, para fazer as instituições. Então, eu vou explicar. Então, a cor branca é uma palavra. Então, a palavra para as instituições que mudam a organizar o projeto de medicamento. Nós também fizemos uma grande mudança no projeto de medicamento e medicamento de medicamento. Então, em 2013, após a apresentação, a apresentação do SPA, nós começamos a mudar a estrutura das instituições. Nós somos uma estrutura de estrutura. Portanto, 5 pessoas são os órgãos. Então, nós desejamos que as instituições, 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 que elas são mais rica ao corpo. Então, já temos produção de medicamento, poderosa universitária, dentro de todo mundo. Então, agora a gente está sempre rica. Então, a mudança é muito diferente para a estrutura da instituição. Esse é o é o que eu, eu. Isso aqui é um ativado. Então, o que eu vou explicar é a maior parte de público, como a espécieção, e a diversidade, e a diversidade de escala. Então a primeira coisa aqui é o local, o lado esquerdo, a lado esquerdo, o lado esquerdo, a gente está com o palco. O lado esquerdo, são três artigos que trabalham em um trabalho para ser um parte de cura, Mas como um trabalho. Então, eles são como um avião de volta, que são parte da função, mas também sejam bem-vindos para discutir. Mas também sejam bem-vindos. Nós vamos conversar, conversar sobre o mundo. Depois de conversar, Então, as que as queixas, pois eles estão juntando as duas partes, porque eles estão juntando com uma vez por um ano, para fazer a discussão com as coisas, para fazer a discussão, ou com a funcionamento, mas eles estão seguindo. Então, as pessoas juntando e a estrutura, é o que elas estão juntando as duas partes, E o redor é o filhão de filhão que vêm para o projeto de 6.5 anos. Então, o projeto de clínica, o filhão de filhão que vêm para o lugar, E as pessoas que vêm ao mesmo tempo, eles também tentam fazer a tentativa em uma estrutura mais permanente. Então, por exemplo, o projeto de Pobo, com a presidência, foi inspirado por o projeto de Reinar Farno, com a presidência do projeto de Reinar Farno. Então, o projeto de Reinar Farno não é assim, mas eles também encontram a possibilidade através de uma estrutura mais permanente, que é a instituição de Reinar Farno e Reinar Farno, que é um projeto de Reinar Farno. Então, o projeto de Reinar Farno e tudo isso. Mas, também há o projeto de redor curar, também há um artista mais diferente. No ano passado, apenas 2 meses de hoje, mas ele também sempre utilizou o projeto do projeto de Reinar Farno e Reinar Farno e Reinar Farno e Reinar Farno. Porque eles usam a organização de todos os participantes de redecambios e comunidades como redecambios e comunidades como redecambios de redecambios e coligar-coligar-coligar como objeto de transcrição de redecambios E o que eu quero dizer é comunidades como redecambios, comunidades como redecambios, comunidades como redecambios, comunidades como redecambios e os animais que voltam ao ano ou ao ano, eles também estão representando a comunidade e comunidades como redecambios e comunidades como redecambios E todas as coreografias e atos e eventos são construídos por que abu-abu muda Então, abu-abu muda é o que está acontecendo em Yogyakarta ou em Indonésia O que está acontecendo no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil O que está acontecendo no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil Porque eu acredito que nós também precisamos de consciência e reflexão sobre o que está acontecendo no momento ou no Brasil E sempre conhecido todos os conhecidos são os nossos coros Ou eles são as primeiros coros Talvez não também é aquelas só que sejam lá no Brasil Mas aquelas coros das principais Então, o que nós buscamos é Esses em todos os coros de processo que ficam Não é existe, tem alguma coisa que sejam lá ou não Mas nós buscamos as questões que há momentos em quem activem para fazer uma discussão sobre isso. Por exemplo, quando o presidente Simón ele trabalhou com os filhos de Lendor Simongo mas ele também quer dizer que ele estava fazendo uma discussão que estava falando sobre os filhos de filhos de filhos de filhos. Ele também trabalhou com os filhos de filhos de filhos de filhos de filhos de filhos. Mas isso eu adorço um que continua em que trabalha do approved o trabalho da comunidade da sociedade e filhos de filhos de filhos de filhos de filhos de filhos. Nós também nos ajudamos aliv... a experimente de filmes também nos ajudamos a gerir nosalam pelos clubes em os filhos de filhos de filhos. Porque a gente tem que trazer feedback entre os atores e o público mais amplo A gente também pode me dar mais insights sobre o que nós estamos procurando Então, eu acho que é isso Então eu chamo de isso como uma situação de atosamento entre atosamento e atosamento. Então, atosamento é a princípio, que nós não temos sempre a atosamento, mas também há atosamento muito simples, que eles estão chegando e ir, Então, isso é um caminho que eu acho que é fundamental A gente tem que ver com a palestra que nós trabalhamos em Holanda Isso é uma obra de uma obra de uma obra de um grande Para o que em Jogja, nós nos preocupamos O que nós fazemos é uma obra de uma obra de uma obra de um grande Para falar sobre o que é o que significa que fazemos uma obra de uma obra de um grande Então, o que nós desejamos, quando nós decidimos usar o Banqueren, o Jumbo Nacional Pusseum, como um lugar para a universidade, ou seja, ou a comunicação de atos que sejam em uma área para que mais pessoas possam ver. Nós escolhemos o Jogja Nacional Museum como uma localidade importante ou bem, porque, principalmente, ele é um museu nacional, mas ele é um pouco, então não tem a coleção. E quase todos os outros podem usar. Mas também não é um museu nacional, porque precisamos de um monte de dinheiro. Mas também é um museu nacional, um museu nacional, que é um museu nacional, porque, antes, os museu nacional, foi construído em museu nacional. E, antes, ainda é um museu nacional, que é um museu nacional. E, depois, 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 os museu nacional... todos os museu nacional, desde o momento, que, depois, vocês estão participando. e a comunidade de comunidade, de comunidade e de comunidade de comunidade. E depois da comunidade de comunidade, a comunidade de comunidade, depois de comunidade de comunidade, o autor, que é o órgão de sultas. Mas isso é um aspecto de asesorado em 24 anos. Então, eu acho que a gente tem uma história muito interessante para falar sobre a situação, sobre o exercício, o trabalho em um ano. Eu também tenho certeza que, no trabalho, no processo de operação, há um trabalho para representar ou encargar o processo que está sendo fechado no campo. Mas, na verdade, o que nós estamos tentando é como a ideia ou coisa que há no processo de operação não só está aqui, a vídeo pode superar as pessoas a funcionarem ações ações que prevêis, ações ações irretidas por exemplo, eu mostrei a goleiro do conteúdo A goleiro do conteúdo à serão agregada que este tipo chefe pode ser concertado E vi espero que ele seja extensamente assistente ação ação, que também permanece no Brasil que realmente seja não Então, eu acho que é muito importante. Obrigado. Eu acho que o projeto foi realizado e cripto-credito e cripto-credito que são interessados mas Mas eu também percebi que nós temos dificuldade de explicar sobre a lei da indonesia A melhorar a lei da lei da lei da lei da lei da lei A lei não foi feita, não foi feita para o projeto de hoje, eu acho que o próximo passo é que pode ser feito. Ou seja, pode ser feito. Talvez não só reflete o que está fazendo, mas também estabelece o que pode ser feito em criar uma nova categoria, uma nova categoria, uma nova categoria, uma categoria específica que está fazendo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que a coreografia ator da história, que eu tenho que fazer em coreografia, que eu tenho que encontrar a base do trabalho de compartilhar o trabalho da história da história que eu tenho que terá que eu tenho que terá um 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 É que o biciço foi borrubiado por um membro de importância durante o resíduo. No resíduo, eles fizeram entrevistas com artistas e artistas em Rio de Janeiro. E para essa exposição, eles fizeram e perguntaram sobre as coisas que eles podem borrar. Então, eu acho que esse tipo de exercício também pode exercitar as classes. Mas eu acho que eles também querem proporcionar esses aspectos, por exemplo, para as pessoas que usam na exposição. Então, eu acho que esse tipo de exercício também é algo que eles acham para fazer. Então, os objetos, os materiais, eles têm um recurso de pesquisa, para que eles possam ver como isso pode ser feito. Mas eu espero que esses objetos, esses objetos, que eles realmente gostam de usar para outra pessoa. Então, eu acho que esse tipo de exercício. Então, eu acho que esse tipo de exercício. Eu acho que esse tipo de exercício também é um pouco de exercício. Então, eu acho que esse tipo de exercício também é um pouco de exercício. Então, eu acho que esse tipo de exercício também é um pouco de exercício. Eu acho que esse tipo de exercício também é um pouco de exercício. Sim. Eu acho que isso tem de習 Geoniao. Mas eu acho que esse tipo de exercício ainda ainda é um pouco de exercício. Mas eu acho que isso não tem adeus ao 후� A função de pessoas que têm um trabalho com pessoas, trabalhar com pessoas, trabalhar com pessoas, trabalhar com pessoas, trabalhar com pessoas, e isso é um modelo principal de trabalho com pessoas. Porque, mais, nós estamos nos conhecimentos Nós queríamos que se recorriam nossos amigos para todos os diferentes. Então, o poder e desejo trabalhar em uma forma delas. Mas também, há algumas outras coisas que não posso diria também, porque, como nos encontramos no Pajá. O Pajar é realmente muito com um projeto de preencheio, que é a comunidade, como o caso da indonesia. Mas eu acredito que o Pajar possui um problema que se relaciona com a comunidade que é mais importante em um projeto de comunidade, como o Morro. Então, eu acredito que o Pajar possui um projeto de comunidade Eles têm razão de ver os professores. Eles têm razão de ver como eles têm raciocínio. Então, eles têm razão de ver como eles têm razão para eles. Mas eles têm razão de ver como ele. Eles têm razão de ver como eu não sou. E as pessoas têm razão de ver como eu, e assim, mas, Porém, tem que se eu não lembro de ver como eu não sou. Mas é mais importante, porque quase todo mundo pode fazer ações-ações-as próprias. Talvez no trabalho, por exemplo. Mas também pode fazer ações como exposições. Por exemplo, conhecimentos, artigos. Isso também é ações-ações. Então, os artistas que trabalham aqui não são os mesmos que a gente tem. Alguns deles foram jogados na exposição. E dois artes foram jogados na exposição. Então, foram os artistas envolvidos com a discussão? O que aconteceu com as pessoas que estavam havendo conversas sobre o que aconteceu aqui no walls? O que foi o que aconteceu com a maior discussão que aconteceu aqui no museu? O que é isso? 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 O que é? 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 que eles querem participar neste espaço de exposição. Então, a ideia não é colocar um projeto representativo, mas colocar dois pontos de conhecimento. Para fazer um projeto. Para fazer... 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 Ações... Que nós já temos no campo. Não para o trabalho. Mas para algumas partes do existente. Nós precisamos... Para fazer... Para fazer... Então... Quando... Mela... me disse... que... é muito difícil... trazer... a complexidade... do processo... para o espaço... para o espaço... mas... eu disse... que não é... o processo... do espaço... do espaço... mas... nós... queremos... um... do processo... porque... um... um... a... um... 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 Talvez o processo aqui não se conecte direto com o processo fora, mas o objetivo é gerar uma discussão e tentando se encontrar o conhecimento. É por isso que as interações dos filmes são importantes. E o aspecto é que eu também tenta resistir o descanso para relar em algo. é que não é o fim de um processo certa, mas é apenas um momento. Esse exibição é um momento centralizado. Moments que, antes, foram disperse em diferentes espaços de comunidade, em locais, em locais, em suas casas. E esses primeiros momentos foram ligados em um espaço. Então, para criar esses diferentes momentos, para criar um grande audience. Mas esse projeto não é um processo de comunidade. Não é um processo de comunidade. É apenas um momento que foram ligados em diferentes espaços. Então, essa é a parte de aqui e agora. Mas nós também estamos conscientes de que o que estamos fazendo agora, essa ação também foi criada por nosso desejo para o futuro. E, talvez, o nosso atento de reúne a sociedade, pode, de alguma forma, para o futuro, fazer uma mudança que queremos. Então, o importante é não fazer uma mudança, como a mudança que o mundo tem, e a forma de... a mudança que o mundo tem. Mais uma mudança que estamos fazendo agora, e a mudança que estão usando. Não, 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 não. Mas é preciso da mudança que estão a mudança. Mas é preciso. em termos de algo que atendentes e processos para o futuro. Para o pessoal? Estaban corredores para construir as pessoas que você describe, e não eram concepções que ela está trabalhando com? Como você descrive, Então, o exemplo pode ser o projeto aqui, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, é isso. A parte de ação. Bem, Eu acho que o projeto que contribuiu para a futuro é um é um aqui, no não porque não só porque os problemas sobre o desparência sobre o desparência do do desparência do desparência do do desparência do 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 desparência do 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 desparência do desparência do 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 é um resultado de pesquisa, que significa testes, mapas, ou, por exemplo, o que está na sala de aula. A gente trabalha com a data de testes, que é o que nós fizemos em vários outros eventos. Não quero dizer que isso não é bom, mas eu reconheço isso como o nosso estilo. Mas estu não, é uma produção artística, no sentido real, é um artístico que conduce bem. Mas eu acho que o que é interessante é o mecanismo de produção que está envolvendo esse mundo, porque, infelizmente, nós não temos a visual effect com isso hoje. Eu não sei se a captação de apresentar isso, mas para produzir isso, porque ele tem que fazer um artístico com os filhos para criar um artístico. Então, ele também fez um filme de streaming, para que a comunidade possam imaginar o artístico. Então, antes que ele criou o artístico, ele usou o artístico como um escritico para proteger o artístico. Então, com essas decisões que a comunidade possam projetar o artístico como um artístico para um artístico. Então, esse trabalho com imaginativo, ou com imaginação, com subjetividade, com artístico para um artístico, é também algo novo para nós. Então, eu também me encorajar o artístico para criar algo no artístico, porque ele já criou alguns eventos e momentos para o artístico. E depois do artístico aqui, há algo que deveria apresentar o artístico para o artístico para o artístico. Então, eu acho que isso é algo importante para o artístico, para o artístico para o artístico. Então, eu acho que o que você pode fazer depois, se tornou, pode ser enviado em diferentes materiais, em diferentes presentes, não só em data presentes, mas também algo que é imaginativo, como o artístico. E o terceiro momento, eu acho que, já estou trabalhando muito com todos os artísticos, e eu acho que agora, eu estou escolhendo qual dos meus filhos que eu amo para o artístico. Eu espero que seja o artístico para o artístico. Eu espero que seja o artístico para o artístico. Eu acho que o artístico para o artístico para o artístico é muito importante para o artístico para o artístico. Eu acho que o artístico para o artístico para o artístico para o artístico para o artístico. E por aqui, A gente não está muito ativa no social media. 100% de 200% e talvez 30% é spam. Mas nós estamos mais ativa no Facebook. Mas com o projeto de Twitter, eu acho que isso também abençoe um público novo para o projeto de ativismo. E a missão de empoderar os jovens com a criatividade. Isso também é algo que o Pucci não é muito familiar com. Eles são muito familiar, mas também são muito familiar com a comunidade de jovens. E o Pucci é muito especial com os jovens. E o Pucci é muito especial com os jovens. E o Pucci também usou muito popular visual com o grafite, e o Pucci é muito importante. E isso também é algo que, talvez, podemos colocar... A linguagem de apresentação do Pucci. Então, eu acho que todos os projetos, como a Rupa, com a transação com a nova economia, também há outras possibilidades de trabalhar com esses problemas. Então, eu acho que cada projeto e realmente é um potencial de que a gente vai trabalhar com. Então, eu acho que quero que a gente tenha... Tchau, se você for uma pergunta. Se eu�, exatamente, se eu for uma pergunta? Se eu for uma pergunta, não é... Se eu for uma pergunta, Se eu for uma pergunta boa, Obrigado. 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 também é um... Vem ativar as pessoas que elas estão mais Obrigado Obrigado Vai sim Obrigado 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 E aí, o que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Um... Primeiro, eu acho que... Para o crítico... O que é o crítico? 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 O que é o crítico para o crítico? O crítico para o trágico de esses projetos ou de projetos que apresentamos agora? Vamos ao ver o que é isso. Vamos aogar. Mais pra... Mas, eu vou fazer o comentário. E aí, eu vou deixar o comentário. que nos dêem ao meu povo, às vezes não é praticante, mas confiante, mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível, mas não é possível, então, em você, no projeto Metinômens, o que eu estou fazendo em criar o trabalho, Nós, como é que é o nosso trabalho, nos reunirmos em cada mês, depois de ler text, que algumas pessoas não entendam isso. Na língua, em inglês, depois de discutirmos, Então, o que é? Então, o que é? Nós também temos uma trilha de filmes, temos uma discussão com os outros que devem ter. O que é? É uma perspectiva que todos nós temos, um encontro de pessoas que lhe faz um encontro que o que é? O que é? O que é? O que é? ou o texto que a gente vai falar sobre isso. Mas se você quer dizer o que é que você pode falar ou não, eu acho que não é um autoridade. Mas isso é um autoridade que nós compartilhamos. Porque nós sempre nos conhecemos e comentamos ideais. Eu acho que é o que é isso? Eu acho que é o que é? O que é que é? Então, o que é que eu quero dizer? Como comentar, o que é que é? Mua mensagem de falar. Talvez isso é um pouco, talvez não. Isso é feito em relação com a gente. Tudo bem, todos os outros podem ouvir o que a gente tem. Eu também, eu tenho um autoridade de dizer. Eu tenho um autoridade de dizer. E eu tenho um autoridade de dizer. Eu disse que isso não pode. Não. Por exemplo, como o PEL, o interfecção é muito bom. Porque no tempo, o PEL, 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 as pessoas ouem ninguém ough o PEL , ouem... Então, todo mundo tem um acordo que é diferente. Tem uma discussão que é diferente, não pode ser com as pessoas. Você quer falar sobre isso? Muito obrigado. Eu vou falar sobre isso, os quais são outros que eu acho que é a prometer aqui? A Raptureira esteja para mim Mas é a razão do nosso caso Mas o caso do nosso caso é a razão derrubar a questão do seu processo Tem pergunta que não seja a importância, não é a resposta. Isso é o nosso caso. Por exemplo, quando você quer criarograsse esse rollo, Então, eu sou de Maruki, que antes foi a gente que se desigualmente foi de outros. Depois, eu sou de Baris, quando eu disse, talvez nós perguntamos com eles, se vocês podem sair ou não? E eu disse, quem é? Quem é? E você já está desigualmente, quem é? Então, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. e senão é só para todos os lugares antes de seguir. Então, é importante que eu acho que os meus amigos queriam falar sobre os lugares. Mas eu acho que eles não estão muito entendendo. E ele já está muito entendendo. Muita gente tem que entender. A gente tem que entender como se tornamos de forma de fazer isso. A partir do seu trabalho. A gente tem que entender, a gente tem que entender. A gente tem que entender, a gente tem que entender. Ele tem que entender. Então, talvez... Esse é um comentário, senão de Maluantelita. Talvez uma carta que eu vou lembrar. Dina também, Dina também, Dina também, que o projeto de pamerar é um experimento para fazer e um pratico Então, o processo eu acho que o que eu disse, como é, desde o início, tem uma loga, tem uma pesquisa, 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 mas o que podemos discutir e discutir mais longe. Talvez seja, temos que discutir, ou apresentar uma pesquisa, o que é mais técnico, o que é 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 o que é. Fazendo sim, tem uma pesquisa que prestajos, tem uma pesquisa que o que é o que é o que Jesus Cristo aqui até com o que é aquilo. Installando, o que não é? C Eu acho que o importante é discutir. Como é o que é? Então, como é que é o que é? Mas nós temos que fazer uma estrutura de nós que nós temos que fazer uma estrutura de nós de maneira diferente. Como é? Primeiro, nós fazemos uma estrutura de dentro de dentro. Como é? Não há estrutura, não há bilhantar. Como é? As pessoas nos próprios, nós mudamos atualmente. E depois do que, o primeiro lugar é a relacionamento com as pessoas que estão no botão. Que estão no botão. Como é? Então, por exemplo, nós temos que fazer um botão, o primeiro tipo de botão. Nós levamos a material e vamos trabalhar como um Então, alguém que não tem o que se lembrar, e depois me dar o que se lembrar. Mas, isso é possível dizer que não é um problema. Então, não é um problema porque eles não têm um problema. E eles são sensíveis porque o campo do que eu não tenho um sistema. Ou seja, o sistema é muito simples. Então, os paises não têm um problema. Então, a gente se escutinha, porque nós nos ensinamos lá de lá e nos ensinamos que nós nos ensinamos como um feito-sino, que nós nos ensinamos como um cara de trabalho, nós ensinamos a negociação. Nós pensamos que a gente está fazendo o trabalho de acordo com, Mas, a área de trabalho com a Almanha, nós temos de ter que vermos quando a gente tem que pagar em termos de estrutura, e quando a gente tem que pagar em termos de trabalho com o Almanha, que eles têm estrutura de estrutura. E então as trabalhadoras, eles são também diversas. Mas, quando a gente tem um trabalho com a Almanha, isso é um trabalho muito bom. E nós aprendemos com a Almanha. Então, eu acho que é muito importante quando eles me perguntam sobre os amigos de Jundra. Mas depois, eles me perguntam sobre os amigos de Jundra. Mas depois, eles me perguntam sobre os amigos de Jundra. Porque eles me perguntam sobre os amigos de Jundra. Então, vamos falar sobre isso. . Bem, eles me perguntam sobre as coisas. . . . . . . . . E aí, se você pode voltar para a diagrama que eu quero falar sobre o programa de YouTube. Aqui, a função de previsão é o que é a política. E se você olhar para a diagrama, a questão de previsão é como a área que não tem uma estrutura, mas não tem uma estrutura, mas não tem uma estrutura. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que a gente tem um método de um método de um método de um método de um método. Então, a gente tem um método de um método de um método de um método para entender o método de um método. Porque, como você disse, é um experimento de alteração, de autorship, de controlar o mundo, como um negócio e como um negocio e como um negocio, um negocio com um negocio com um negocio e como um negocio com um negocio com um negocio com um bom consenso. Eu acho que esse é o mais sucesso no sentido que nós podemos ver que há alguns falhas dentro desse processo Esse falha não é algo que deveria ser o fim, mas algo que podemos voltar para o futuro. Quando este falha foi o processo, mas o aspecto é o processo de avaliação. O que eu acho que é um bom tempo para ter um trabalho, E o art work não é importante para o processo, o importante é como o art work não é possível ter discussões sobre o art work, mas o formato da apresentação é a avaliação do valor do art work, não tanto do valor do art work, não tanto do valor do art work social não é muito discussão na primeira parte mas na primeira parte eu acho que a discussão por exemplo art na época artista é também a primeira parte é também interessante sobre como as outras outras eu quero dizer a pergunta sobre o que o que o que o que dos tem e todos temos o Our generation in physical space that we were at the exhibition space in the museum was really scary actually because it's like a pitchalove and a wide球, do you understand? So you need to deal with this bonus of the physical space while it's here Eu acho que é muito importante. Nós, basicamente, podemos fazer tudo o que nós queríamos. Quando nós fizemos a sympa, ela foi feita em um museu, e em um lugar muito europeu, com chaves, e foi feita. Então, eu acho que é muito mais confortável com isso. Eu acho que podemos abordar esse assunto. A relação entre agentes, eu acho que é muito importante para a conversa. A relação entre agentes e agentes e agentes e agentes e agentes e agentes. A relação entre agentes e agentes e agentes e agentes e agentes e agentes. A relação entre agentes e 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 agentes. Porque não parece que você teve um tom de compreensão, ou bem definido ou imposto a expectativa de agentes, Obrigado. 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 Eu acho que não tenho certeza que quando a gente trabalha com um tempo muito grave, talvez a gente trabalha com a gente que faz parte da pesquisa. Na verdade, no caso da PEL, não é a pesquisa que a gente trabalha, mas, justamente, há alguém que trabalha com a gente. Porque eu sou um participante que começava a partir do ano de 2014, que começava a partir do ano de 2015, que começava a partir do ano de 2015. Agora é o tempo de 1 ano para trabalhar com um tema muito específico. Mas o que eu soubesse, apesar do ano de 2015, é o que eu soubesse. Mas o que aconteceu com a PEL, quando a intervenção é porque a PEL é um novo coletivo, que eles trabalham juntos. Então, nós não nos preocupamos, ou nos nos julgamos que os colectivos de uma série, eles não têm muito intervessos com as pessoas que que eles pensam que isso é melhor, ou que isso é melhor. Então, o que a intervenção que nós fazemos é para ver o que eles estão no evento. Seja que a Aérea ou a Bíblia, o que a Bíblia é A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, A Bíblia. É usada com a A Bíblia, o que fazemos, e isso ainda está em suas mãos. Mesmo também... talvez tenha... a sensação... mas nós estamos em pedaços, então, talvez, nós temos que seguir as palavras- palavras. Mas, realmente, sempre há... porque a relação é muito pessoal, não é profissional, não é entre organizadores, artigos que estão falando, mas isso é tipo entre amigos, mas também tem amigos que têm uma relação profissional, porque, por exemplo, mesmo que eu não soube com a área, mas também a área lembrada, que eu soube, que eu soube, que eu soube, que eu soube aqui. Então, talvez, se eu me apresentar uma apresentação sobre a apresentação, sobre a consciência, ou para criar a sensação, que eu soube, ao tipo, verdade, no практиco toda isso... muito simples... no opinions... Doesntager no trabalho, não há relação com relação sem problemas. If perguntas poriology, por exemplo, que vocês poucarem ação, quem não chest rimação é? quem tem tempo flaveiro para tentar mostrar aionalidade, para a apresentação… Então, isso é uma relação com muito mais. E, devemos ter mais tempo com a E.R.K. Mas, também, pode ser um problema. Obrigado, Jiren. Ainda há alguém que se perguntasse? Se alguém perguntasse, se alguém perguntasse, se alguém perguntasse, se alguém perguntasse, e quando o dia se sentiu, então, agora o dia se sentiu, agora o dia se sentiu, então, se não, se sentiu, na segunda parte, a gente pode conversar com o dia se sentiu, e depois, quando o dia se sentiu, depois, quando o dia se sentiu, depois, porque há um pouco de descanso, também, quando vocês estão, com a filtro na tela, nós também nos concentra, a gente tem a filtro na tela da saios da area no quanto a poração, não muito confiante, gente da caixão, no quanto a gente tem de descanso, tivemos uma forma mudança já, oi tem, oi tem que ver o assunto... Então, nós devemos fazer uma camisinha de 13h10. Essa é uma camisinha. A camisinha tem que fazer a camisinha de 50 vezes. A camisinha de 13h10, para que possamos acompanhar com a camisinha de Jatua.